Pessoal, vamos falar do vídeo e das fotos que apareceram por aí do deputado Josimar Maranhãozinho com maços de dinheiro, caixas de dinheiro dentro do escritório dele, coisa e tal, supostamente propina oriunda das emendas do relator. Vamos entender essa história que tem um monte de buraco aí, mas pode ter certeza, isso vai machucar Bolsonaro. Essa notícia foi sugerida por Peter Usagorro de Natal nos vídeos desse mês, Ho, 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 o Peter Chegou, Elvis Defensor do Livre Mercado e Zeguedi da Moto. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha qual que é a história, a Polícia Federal está fazendo há um tempão, essas imagens todas aqui, eu vou mostrar o vídeo para vocês, vou botar o vídeo aqui, está no Jornal Globo. E aí, você vai estar aí a semana, você vai ficar aí, as meninas vão juntar o dinheiro aí, eu vou dizer para ele que na hora que estiver pronto, até sexta-feira, a gente consegue juntar o seguro, se você tem que ativar em Bolsonaro, vou deixar os pisar com o cara daí. Como é que está a sua agenda, dia 2? Ou seja, isso daqui é uma gravação que aconteceu no ano passado pela Polícia Federal, e segundo o deputado, não tinha nada a ver com dinheiro público, que isso daí era um negócio de agropecuária da família, curiosamente é a mesma desculpa que o Renan Calheiro usou também quando foi acusado de corrupção, que tinha vendido gado, comprado gado, alguma coisa assim, é uma desculpa para o Renan Calheiros coelou. Enfim, tem fotos também, se você reparar aqui, tem uma outra foto dele, que aparece o dinheiro aqui, naquele vídeo não aparece o dinheiro, mas ele certamente tem vários vídeos, inclusive aparecendo o dinheiro e coisa e tal, e não tenha dúvida, já pelo que a mídia fala aqui é tentando ligar isso a Bolsonaro, evidentemente que ele iria fazer isso, evidente. Veja, corrupção com deputados, eu sempre fui muito claro aqui, isso sempre existiu e sempre vai existir, esse é o objetivo do governo, o governo existe para enriquecer político, funcionário público de alto escalão e os amigos dos políticos, é isso que o governo existe, o objetivo final é esse, se você acha que o governo existe para dar educação, dar saúde, meu amigo, esquece, o governo existe para isso, essa é a função do governo e nisso funciona muito bem, qualquer partido que Bolsonaro fosse, ia sofrer uma revisão, o nego ia olhar com uma lupa aquele negócio do partido, iam tentar achar qualquer coisa, e é evidente que no caso do PL foram por esse caminho, acharam esse caso lá da polícia, que já está desde o ano passado, é um absurdo isso, é um absurdo, o cara deve ter roubado dinheiro? Deve, eu acho que deve ter roubado dinheiro mesmo, na verdade, a maior parte dos deputados está nessa também, todos eles têm esses esquemas todos aí de distribuição de grana, de propina, aqui fala, qual foi a reportagem, aqui fala que ele tem um grupo de prefeitos no Maranhão, que ele é associado, e daí eles têm um esquema que ele como deputado libera verba para essas cidades, e essas cidades contratam empresas de pessoas conhecidas dele, e coisa e tal, e aí com isso essas empresas ganham dinheiro, coisa e tal, é o esquema todo que acontece em todos os lugares do Brasil, com todos os deputados e todas as cidades do Brasil, é isso que eu falo para vocês, o governo tem este objetivo único, e sempre vai acontecer esse tipo de coisa. Agora, repara que o tempo todo o nego está fazendo a ligação aqui, o escândalo todo, eles só explodiram esse escândalo agora, que Bolsonaro se filiou ao PL, mas eu falei, é o que eles iriam fazer de qualquer forma, se ele fosse para o PP também, iam achar um cara lá do PP, tem gente sendo investigada em todos os partidos aí no final das contas, não tem diferença nenhuma, PSDB, PMDB, PL, PP, todo mundo a mesma coisa, PT, PT não preciso nem dizer, teve um mega escândalo lá do orçamento, lá do mensalão, do petrolão, não sei o que lá, ou seja, no final das contas, meu amigo, é isso aí, Estado é para isso, o bom presidente, o bom político é aquele que não quer aumentar o Estado muito, que todos, o Estado, quando o pessoal que fala com aquele papo, vamos consertar o Estado, vamos acabar com a corrupção, meu amigo, não existe isso, o Estado existe para isso, a função central do Estado é essa, é para isso que existe Estado. Então, no final das contas, esquece esse papo, o pessoal que vem com o papo de vamos consertar o governo, vamos consertar o Estado, o que eles vão fazer é consertar o Estado para o lado deles, lógico, evidentemente, e eles passarem a arrecadar dinheiro, esse é um conserto que existe nesse caso, né? Mas enfim, embora Bolsonaro não tenha nada a ver com essa história aqui, a gente sabe que eles vão tentar usar isso para atacar Bolsonaro, é isso que vai ser, já estão fazendo isso daqui, os senadores já estão pedindo urgência na criação da CPI do Orçamento Secreto, vão fazer o mesmo esquema da CPI da Covid, a oposição vai juntar um monte de número lá, um monte de gente, vão tentar correr isso, o presidente do Senado não vai instituir a CPI, mas aí o STF vai obrigar ele a abrir a CPI, vão fazer um repeteco da CPI da Covid, e dessa vez tem uma chance muito maior de atingir Bolsonaro, porque como eu falei para vocês, Bolsonaro não tem nada a ver com isso, esse deputado, o Congresso está cheio de deputado corrupto mesmo, é assim que funciona o Congresso, sempre foi, sempre vai ser. O problema é que corrupção, como eu já falei para vocês, é algo que dói no brasileiro, o brasileiro não gosta de corrupção, fica muito chateado com esse tipo de coisa, eu não sei porquê, porque no final das contas isso faz zero diferença, mas o brasileiro não gosta de corrupção. Então esse tipo de coisa tende a machucar politicamente Bolsonaro, muito mais do que coisas como Covid, pandemia, esse tipo de coisa, né? Como a gente falou, a única vez que a CPI da Covid conseguiu atingir Bolsonaro de alguma forma foi com o suposto escândalo de corrupção da Covaxin, que na verdade não era nada, não tinha nada, não tinha envolvimento de ninguém, Bolsonaro não tinha nada a ver com isso, mas no final das contas atingiu a ele. E aqui vai ser a mesma coisa, Bolsonaro tem alguma coisa a ver com isso? Não. Estou falando aqui, não que o orçamento secreto é um coluio do governo com o Congresso, não, não é coluio do governo com o Congresso, não, o governo vetou o orçamento secreto. A Câmara veio com essa história do orçamento secreto lá em 2019, Bolsonaro vetou o orçamento secreto, foi contra isso, no entanto a Câmara e o Senado derrubaram o veto. Então, ou seja, é uma decisão da Câmara, o governo tem que obedecer, está na lei, é uma lei que ele tem que obedecer, não tem nada a ver com isso. Mas se você lê a notícia aqui, dá a impressão que Bolsonaro fez esse negócio do orçamento secreto, ele que instituiu esse troço, não, isso foi um esquema do Congresso. O Congresso instituiu esse negócio, obrigou o Bolsonaro a obedecer e agora está fazendo, se é uma coisa que ajuda a corrupção, eu não sei. Mas que, meu amigo, se não for desse jeito, vai ser de outro jeito. A função do governo é a corrupção, é o objetivo final do governo. E não é só do brasileiro, não, tá? O brasileiro gosta muito de falar assim, não, porque o nosso governo é muito corrupto, ah, olha os outros países, na Noruega ninguém rouba, na Suécia, conversa, piada. Todo governo tem um objetivo final, a corrupção, o enriquecimento de políticos e funcionários públicos de alto escalão, em detrimento do dinheiro roubado da população. É pra isso que serve o governo. Só tem esse objetivo. Então, é isso aí, gente. Pode se preparar que vão bater muito em Bolsonaro. E Bolsonaro vai sentir, viu? Isso aqui é uma coisa que pode ameaçar ele mesmo, dependendo de pra onde for o caso, né? Eu imagino que o PL vai rapidamente expulsar o cara, dizer que, olha só, não, é um ponto fora da curva, é isso daí, tá expulso, tira qualquer relação com o cara. É um caso que aconteceu ano passado, tá sendo investigado ainda, e só agora, né? Depois que o Bolsonaro entrou no PL, que começaram a divulgar essas coisas, mas isso é normal. Como eu falei, qualquer partido que o Bolsonaro escolhesse, eles iam dar um jeito de fazer isso. E, no final das contas, vão tentar colar esse troço lá em Bolsonaro. A grande dúvida aqui é, a oposição vai ter força pra colocar essa comissão parlamentar de inquérito? Porque, veja, esse tipo de CPI não vai pegar só gente do Bolsonaro, não. Vai pegar um monte de gente da oposição também, como eu falei. Isso lá no Congresso tem pra todo lado. O governo deve estar mais esperto nessa CPI, não vai ficar dando mole de acontecer igual na CPI da Covid, que não tinha ninguém do governo lá pra defender o governo da CPI. Tinha lá três ou quatro só, mas uma minoria muito grande não conseguiu fazer nada, né? Vamos ver o que vai acontecer. O melhor, nesse caso, seria o governo já propor essa CPI, já fazer a CPI com os membros dele. Melhor do que deixar a oposição fazer isso, né? O fato é, do jeito que tá essa coisa aqui, isso tem tudo para atingir Bolsonaro, sim. Tirar uma boa chance dele, uma boa quantidade de votos. Tem tudo que o brasileiro não gosta. O cara mexendo com um monte de dinheiro. E veja, repara que aqui a caixa é uma, nessa outra foto aqui a caixa é outra, ou seja, eles devem ter horas e horas de filmagem do cara andando com caixa pra cima e pra baixo, andando com dinheiro pra cima e pra baixo. Não tenha dúvida, isso daí vai ser uma coisa preocupante realmente, né? Vamos ver como é que vai caminhar isso daí. Como eu falei, eu acho que o caminho mais rápido disso daí, o governo, o PL deve ser expulsar esse cara imediatamente, dizer que não, que não sei o que lá, que não pode, coisa e tal, e abrir a CPI. Eu acho que a defesa do governo tem que ser ataque nisso daqui. Se derem bobeira igual deram na CPI da Covid, o governo vai sangrar. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.